Fala meu povo, eu sou Erika Gondim, idealizadora do Projeto Maia, um projeto social que é voltado a cães de rua de calcaia. E hoje eu estou aqui no Pet Animal, centro veterinário, 24 horas, para mostrar para vocês a história da pretinha. Nossa primeira resgatada, onde encontramos ela no meio da rua, com a parte mamária totalmente exposta. Vamos acompanhar comigo? A pretinha se encontra aqui no Pet Animal, centro veterinário. Aqui é uma clínica veterinária 24 horas, onde a gente tem a possibilidade de trazer qualquer Pet, que seja em qualquer horário. O Pet Animal é o primeiro centro veterinário com preço popular, com preços super acessíveis. Além de atendimento clínico 24 horas, tem produtos, acessórios, medicamentos, exames clínicos, cirurgias, entre outros. Então aproveite para conhecer mais o Pet Animal, centro veterinário, na calcaia. Acesse o Instagram, que passa aí no vídeo, e o WhatsApp. Essa é a pretinha, nossa resgatada. Já faz mais de um mês que ela se encontra aqui na clínica veterinária. Então precisamos muito da sua colaboração, da sua doação, da sua ajuda. Então peço, carecidamente, a você que está nos assistindo, para seguir nosso Instagram, acompanhar o nosso trabalho. Esse trabalho social é um trabalho árduo, sem ajudas financeiras, desde então, do município ou do Estado, mas estamos com a sua ajuda. Então, para que vocês possam vir nos acompanhar, acompanhar nossa história, nossos resgates, nossas necessidades. Então deixo aqui o PIX também, para vocês estarem contribuindo. Qualquer valor já ajuda para manter a pretinha aqui. Ela já passou por cirurgia e agora já está no pós-operatório, mas mesmo assim os custos são altos. Infelizmente, não temos políticas públicas. Infelizmente, não temos um centro público voltado a animais, com internações. Então precisamos recorrer a uma clínica particular. Embora estamos aqui com custos muito altos, temos também uma parceria junto com o Pet Animal Clínica Veterinária 24 Horas, onde já fez a sua doação um desconto de mil reais para o nosso projeto. Então isso já nos ajuda. Então precisamos também que você nos ajude. Agora eu estou com o Dr. Eveilson, onde ele vai falar um pouco mais sobre a doença da pretinha. A pretinha, ela chegou aqui na clínica apresentando um tipo de neoplasia que é bem comum nos cães que têm acesso à rua por conta da radiação solar, que é o carcinoma de células escamosas. É um tipo de neoplasia que acomete tanto os cães como os gatos. É por isso que é muito importante focar na prevenção, por ser um tumor que acomete esses animais que têm acesso à rua. E se trata de uma neoplasia maligna. É como se fosse, eu posso dizer, um câncer de pele, só que é nos animais. A pretinha passou por uma cirurgia, uma cirurgia bem complicada, a gente teve que reconstruir a pele dela. E agora a gente vai aguardar a recuperação dela para a gente poder passar para o próximo passo, que é a quimioterapia. E são passos que a gente depende muito da resposta do paciente. Por se tratar de uma neoplasia, a gente sabe que é necessário um cuidado bem especial, né? Se tratando da pretinha, ela vai precisar de um acompanhamento, vai precisar de ajuda, porque além da cirurgia, ainda vai ter outras coisas que a gente vai ter que fazer depois, né? Como eu já tinha falado, quimioterapia, ela vai precisar de medicações no pós-cirúrgico. E ela precisa ser acompanhada aí durante alguns meses, porque além dessas coisas que eu já falei, ela vai precisar também fazer exames que são frequentes, como ultrassom, Raul-X, exames, que vai ajudar a gente a saber como é que ela está, né? Como é que está a evolução dessa doença. Então é por isso que é muito importante a doação de cada um de vocês que estão assistindo o programa, que possa colaborar, porque ela vai precisar muito da ajuda de vocês. Então aqui a gente vai deixar os contatos para quem puder ajudar, seja através de medicações ou doações em dinheiro, porque ela vai precisar muito da ajuda de vocês. Então, colabore! A gente vai deixar os contatos para quem puder ajudar. E aí